O Dia Internacional da Síndrome de Dau é celebrado anualmente em 21 de março. A data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelos direitos igualitários, o seu bem-estar e a inclusão das pessoas com Dau na sociedade. Ele já está matriculado, ele já estudou ano passado e esse ano já estou só esperando começar as aulas. A síndrome de Dau não é uma doença, mas sim uma mutação do material genético humano, presente em todas as raças. E hoje em dia o Davi é a alegria da casa. Ele interage muito bem com os irmãos, está desenvolvendo muito bem, é como uma criança normal. Os motivos para a ocorrência da síndrome de Dau ainda são desconhecidos. Mas o que se sabe é que começa na gestação, quando as células do embrião são formadas por 47 cromossomos, sendo que o normal seriam 46. Mas nada impede que eles dancem, brinquem, estudem e até pratiquem capoeira angola, inclusiva. Música Toda essa programação montada na Praça Freidossé foi organizada pelo Centro Educacional de Atendimento Especializado, Aleph Pinheiro. Foi um momento muito especial para eles, amigos, familiares e todo o público presente. Tiago, você já conhecia esse pessoal que está aqui? Não. Quem foi que você veio para cá? Lucas. Você estuda? É. Ele é sempre bem ativo, participa das coisas. Como que é a vida do Tiago? Participa de tudo. Por onde tem as coisas, eu levo ele. É. Irmãos, como tratam eles? Eles tratam bem, o pai dele trata muito bem. Deus defenda por causa dele. É. O Dia Internacional da Síndrome de Down está no calendário oficial da Organização das Nações Unidas, sendo comemorado pelos 193 países membros da ONU. E aqui na cidade de Breves não poderia ser diferente. O centro tem como objetivo esse, né, de difundir a educação especial no município de Breves, né. E com isso, né, para a gente montar toda essa estrutura, né, contamos com o apoio do prefeito Tony Barbosa e da vereadora Vana Cileão, que estão dando esse apoio, né, para a educação especial, para a gente combinar esse dia com essa programação aqui na Praça do Operário, né. Já tivemos diversas apresentações, né, culturais, de carimbó, a capoeira inclusiva, a distribuição de informativos, né, a presença das famílias dos alunos de síndrome de Down, né, e a participação da sociedade vieram prestigiar. Isso, e eles gostaram. Gosta do professor de capoeira? Gosto. E o Flávio Pinheiro, tu assiste aí? Eu rio de ver. Eu rio de ver. Todo dia, que horas? Eu rio de ver, eu rio de beijos, eu assisti. Tchau, tchau.